O galera vem aqui comigo no detalhe, vou estar apresentando aqui os ingredientes, que vai ser a massa de pastel, orégano a gosto, o catupiry, presunto, queijo prato, o tomate galera, vocês vão tirar toda a semente, tá vendo? É só cortar assim, tá? Cortou, vai e tira toda a semente dele, deixa assim ele limpo, depois pica todo assim, tá vendo? E pra pincelar, só a gema do ovo. Então vamos deixar aqui a bancada livre, vamos pegar aqui a massa do pastel e vamos começar aqui a abrir, tá vendo? Então depois de abrir toda a massa do pastel, tá vendo? Ficou esse finalzinho aqui, que fica todo enrugado, eu peguei e cortei, tá pessoal? Tirei esse finalzinho. Então eu vou começar aqui a colocar, ó, presunto, tá pessoal? Assim, ó, um do lado do outro, certinho. Deixa um espaço e vai adicionando aqui, ó, presunto, ó. Agora, galera, vamos colocar aqui, ó, queijo prato, tá vendo? Agora vamos colocar aqui, ó, o catupiry. Agora o tomate picado, tá vendo? Ah, sem semente. E agora aqui, ó, um toque aqui de orégano, tá? Então agora é a hora da gente começar a enrolar, tá pessoal? O nosso racambole aqui, ó, vamos pegar, ó, não precisa apertar, tá pessoal? Vai tirando aqui, ó, ó, vai tirando aqui, assim, ó, e vem enrolando ele. Aqui, ó, sobrou isso aqui, ó, de massa, tá vendo? A gente vai enrolar ele, ó, tá vendo? Aqui, ó, já acabou o presunto e o queijo. Vamos enrolar ele até o final aqui, assim, ó, galera. Pronto, tá a massa inteira. Pessoal, eu vou usar aqui uma forma antiaderente. Se vocês não tiver aí na sua casa, só untar aqui, ó, com azeite, tá? E vou fazer uns cortezinhos aqui, assim, ó. Não precisa ir muito fundo, não. É só uns cortezinhos. Pessoal, olha só que maravilha tá ficando aqui, ó, o racambole. Eu deixei ali no forno pré-aquecido a 180 graus. Vou colocar aqui um pouquinho de orégano, ó. Uma hora depois... Uma hora depois... Uma hora depois... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Quero mandar um abraço para todos os novos inscritos. Os inscritos antigos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou já deixa seu like. E até a próxima galera.